Numa forma de promover o Val de Tua, o programa Juntos à Terra levou os jovens ao terreno com o desafio de contactarem com os valores patrimoniais, ambientais e de os partilharem em vídeo. Esta foi a primeira edição do projeto Juntos à Terra Tua e o que podemos dizer é que superou claramente as nossas expectativas. Este projeto não era possível sem um conjunto de parcerias, desde logo a EDP, o Parque, mas também as autarquias e as escolas do território do Val de Tua. É um projeto de educação ambiental, mas sobretudo de educação para a sustentabilidade, tendo em conta a importância que estas matérias têm hoje em dia para a sobrevivência do próprio planeta e o envolvimento dos alunos, o envolvimento das escolas, o envolvimento das autarquias, como disse, superou as nossas melhores expectativas. E bastou ver a alegria e ao mesmo tempo a disciplina e a seriedade com que os alunos estiveram hoje aqui nesta apresentação final para vermos como de facto estas matérias tocam a juventude e o nosso objetivo é que através dos jovens esta mensagem passe também para os pais, para os avós, para toda a gente. Nesta última fase foram apresentados os 10 trabalhos das escolas dos 5 municípios que fazem parte do Val de Tua, em que abordaram várias temáticas ambientais. Um dos principais objetivos é, numa região como esta, em que o património natural é de facto, tem um valor incalculável, o primeiro aspecto que para nós era fundamental, ou que é fundamental, é mostrar às pessoas que aqui nascem, eles poderem perceber o quanto vale este património natural que eles têm aqui e possibilidade de sofrer. E principalmente tentar, pelo menos, deixar uma semente em alguns deles para que possam no futuro vir a gerir este mesmo património, que era de facto, é uma fonte de receita, se for gerido e bem gerido, e acaba-se por preservar o mesmo património. Portanto, isso é um dos objetivos que estamos a atingir com este programa. O mais importante é a mensagem, é a participação dos jovens e a mensagem com que eles ficam. Porque eles é que vão assegurar o futuro desta terra, desta região, do parque, desta zona, e de que o assegurem, primeiro com conhecimento, depois mantendo uma realidade o mais sustentável possível e acolhedora para que a vida lhes sorria, a todos nós que ainda estamos aqui e aos que vêm em seguida. Os grandes vencedores foram da Escola de Mirandela, onde abordaram a agricultura intensiva versus a agricultura tradicional. Nós achamos um tema muito importante e que atualmente pode ser um problema invisível ainda, mas que a longo prazo irá trazer vários problemas na biosfera. Nós, por acaso, nunca pensámos, porque nós foi numa tarde, nos juntámos, o professor disse que recebia-nos a nota, então, embora juntámos-nos, fizemos um grupo. Depois foi, naturalmente, fomos fazer as filmagens, as filmagens fomos nós todas que fizemos, e depois enviámos, nós ficámos entre os melhores da escola, passámos uma fase online. Na fase online ficámos entre os 10 melhores votados e passámos agora à apresentação. E ganhámos. Ganhámos. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa, apesar de nós termos treinado bastante, termos uma apresentação até, eu acho, um bocado complexa, nós não esperávamos, e se não estivessem dito no início que nós iríamos ganhar, nós não acreditávamos, porque foi bem naquela, não sabíamos o que ia acontecer, mas acho que correu bastante bem. Este projeto destina-se a alunos do 8º ano das escolas do território, por os conteúdos curriculares estarem relacionados com as questões do ambiente e sustentabilidade. E aí 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 E aí